Olá, Fabrício Veranço aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você uma técnica, na verdade são duas técnicas em uma, pra usar a sua mente pra dissolver problemas. Usar a sua mente pra dissolver problemas. Isso aqui vai servir especialmente quando você tem um problema que na sua cabeça está grande, de algo que está dominando aí. Então, sei lá, dívida, problemas financeiros em geral, normalmente é algo que ocupa muita mente, problemas no relacionamento, saúde, enfim. Algo que seja grande na sua mente, como que você dissolve isso, como que você tem paz mental apesar desse problema. E aí você tendo essa paz mental é a forma mais fácil de resolver esse problema. Vou explicar isso pra você detalhadamente nesse vídeo. Há uma ou duas semanas atrás eu postei um vídeo aqui falando sobre uma aformação que é na minha visão a mais poderosa que existe, que é o porquê a minha vida é tão perfeita. Muitas pessoas estão usando, eu estou muito feliz com isso. Só que pra algumas pessoas essa aformação ela é meio... existe uma resistência, tá? Muitas pessoas não... inconscientemente acham que não merecem uma vida perfeita, algumas coisas assim. Então, não consegue falar isso. Se você está usando, né, porquê minha vida é tão perfeita, pode ter certeza que isso já é fantástico, tá? E se você já está usando, continue usando essa aformação, tá? Essa aqui é especialmente pra pessoas que têm resistência, né, e talvez o problema está tão grande na mente que não consegue falar isso. Tá certo? Então, vamos lá. Dois passos, tá? Essa técnica tem dois passos. E o primeiro passo é... A intenção dele é diminuir o tamanho do problema na sua mente. Diminuir o tamanho do problema na sua mente. Mas só aí já existe uma certa resistência. Eu vou te explicar como fazer isso, mas eu preciso explicar que existe uma resistência aí pra muitas pessoas, tá? Que resistência é essa? É a resistência de a pessoa querer ter um problema grande. Essa é a verdade. Muitas pessoas querem. Por exemplo, vamos supor que você tem aí um determinado problema. Vamos supor... Ah, eu tenho aqui 5 mil reais em dívida, Fabrício. Isso tá me... tá. Beleza. Vamos supor que você fale isso pra mim e eu falo assim... Poxa, mas 5 mil reais em dívida e você tá assim? Que isso? Isso não é um problema. Não é pra você ficar assim por causa disso. Como que você se sentiria? Fala a verdade. É bem provável, né? A maioria das pessoas ficaria extremamente furiosa, né? Se chegar e falar que o problema que ela tem é pequeno. Muitas vezes a gente gosta de supervalorizar os problemas, né? Pode ser que você conheça alguém. Ou se não conheça alguém, pode ser que você seja assim. Não é uma pessoa que sempre... Se alguém vem falar do problema, você fala que tem um problema maior, né? Ou a gente é assim, ou conhece alguém assim, ou as duas coisas, né? Ah, eu tomo tantos remédios. Não, mas eu tomo mais e tal. Uma supervalorização de problema. Então, pra que isso aqui que eu vou te falar funcione, pra essa técnica funcionar, você tem que... Você tem que querer... Você tem que querer sentir que o problema é menor do que ele tá na sua mente. Porque é exatamente isso. Os problemas são do tamanho que tá na sua mente. Isso que eu tô dizendo aqui, né? Uma dívida de 5 mil pra um pode ser uma coisa que ocupe a mente toda. E pra outro pode ser uma coisa desse tamanzinho. E talvez a condição financeira dos dois ali é a mesma coisa. Apenas a percepção é diferente. E é lógico, quando um problema na sua mente é menor, é mais fácil de resolvê-lo. Na verdade, então, o primeiro objetivo é diminuir o tamanho do problema na sua mente. E a forma de fazer isso, são duas formas. Uma delas é usando a formação. Por que isso é tão pequeno? Por que isso é tão pequeno? Se você não sabe o que é a formação, tem um guia aqui que é o Reprograme Sua Mente. A formação é uma técnica de reprogramação mental. Nesse guia eu explico detalhadamente o que é isso. Você pode baixar aí gratuitamente. Beleza, Fabrício, mas como que eu vou usar essa formação? Sempre quando você for usar alguma técnica de reprogramação, é preciso estar no estado de relaxamento. Sempre. Se você quiser fazer agora, por exemplo, logo depois de assistir aqui o vídeo, é muito provável que não consiga. Você está aqui em estado cerebral beta, muito alerta. A sua mente não vai aceitar isso. Quando você está no estado de relaxamento, então, coloca uma música, uma música relaxante, até você se acalmar. E aí, você vai fazer essa formação, pode ser mentalmente, ou falando baixinho, não tem problema. E além disso, você vai fazer o seguinte, olha. Você vai colocar o problema na sua mente. Ah, Fabrício, mas se eu colocar o problema... Não, vai por mim. Funciona muito bem isso que eu vou te falar. A imagem mais vívida que você tiver do problema que você tem. O mais vívido possível, o mais claro possível. Por exemplo, se for a questão aqui de dívidas, qual que é uma imagem muito forte relacionada a isso? É da pessoa te cobrando? É das contas? Enfim, aí é cada um com a sua questão. Então, você vai, nesse estado de relaxamento, colocar esse problema na sua mente, entre aspas. Ou seja, criar uma imagem para ele ali, o mais vívida possível. Depois que tiver essa imagem vívida, você vai escurecendo, tudo mentalmente, escurecendo, 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 até fechar. Tá certo? A imagem está clara, você vai escurecendo ela mentalmente, escurecendo, escurecendo, até apagar. Isso é uma técnica de programação neurolinguística. Então, repetindo, você está lá em estado de relaxamento, você vai pensar nisso, colocar essa imagem e vai diminuir. Beleza? Diminuiu. Fez isso apenas uma vez. Uma vez, cada vez que você for usar essa técnica. Depois disso, depois de fazer isso, você vai ainda pensar naquilo e começar a repetir isso. Por que isso é tão pequeno? Por que isso é tão pequeno? Por que isso é tão pequeno? Essa pergunta vai fazer com que a sua mente, com o tempo, aceite que isso realmente é pequeno. Tanto a pergunta, como essa técnica de você ir escurecendo a imagem. Qual que é a intenção aqui, então? Inicialmente, diminuir o tamanho do problema na sua mente. Muitas pessoas perguntam quanto tempo fazer isso. Bom, você pode fazer por cerca de 10 minutos, cada vez, pelo menos umas duas vezes por dia. Não tem regra. E fazer até você se sentir mais confortável, sentir que realmente aquilo reduziu. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Reduzir. A segunda técnica aí é realmente para resolver a questão. Pode ser que só com a primeira já resolva. Mas se não resolver, a segunda técnica é para você sentir que já resolveu. É você sentir que já resolveu. E como que você faz isso? Agradecendo por já ter se resolvido. Mas sem citar o problema específico. Então, por exemplo, não seria assim, olha. Eu geralmente começo esse tipo de gratidão assim, olha. Sou grato e muito feliz por. Sou grato e muito feliz por. Então, não seria. Sou grato e muito feliz por ter me livrado das dívidas. Não. Esquece a dívida. Na primeira técnica, você vai colocar para dissolver. Mas na segunda, não. Então, se a questão for dívida, seria. Sou grato e muito feliz por pagar todas as minhas contas em dia. Sou grato e muito feliz pela prosperidade que tenho. Entende? É você colocar na sua mente que aquele problema realmente não existe. Tá certo? Essa, evidentemente, é a forma mais poderosa. Você sentir que aquilo já resolveu é o mais poderoso possível. Se você acompanha aqui o canal, você sabe. Mas por que que muitas vezes é necessário essa técnica, essa primeira? Porque, como eu falei, quando é algo muito grande, é difícil você ir direto para a segunda. A sua mente, muitas vezes, ela não aceita isso. Se a sua questão é algo na sua cabeça grande, faça aí essa primeira técnica, depois faça a segunda. E aí, exatamente do mesmo jeito. E aí, você pode usar também uma imagem mental daquilo resolvido. Então, por exemplo, se for a questão das contas, você imaginar, sei lá, se você tiver um local de contas ali na sua casa, todas as contas ali com a palavra pago, por exemplo. Ou se você conseguir tudo... Assim, gente, o ideal, por exemplo, relacionado à questão financeira, o ideal é você conseguir se sentir rico, próspero e tal. O ideal é isso. Mas, normalmente, esse sentimento é um salto muito grande para a pessoa que está numa situação muito complicada. Então, nessa segunda técnica, crie também essa imagem inicialmente, depois que você estiver em estado de relaxamento, a melhor imagem que você conseguir e depois comece a agradecer. Sou grato e muito feliz por tal, tal, tal. Olha, isso que eu estou falando para você funciona muito bem. Especialmente a questão das afirmações funciona extremamente bem. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo mais para frente aí contando algo extraordinário que aconteceu comigo com uma afirmação, tá? É poderosíssimo. Afirmações é algo muito poderoso. Como eu disse, se você não sabe, não tem ideia do que é, baixa o guia Reprograma Sua Mente aqui. Você vai perceber que essa técnica, pelo menos na minha visão, é muito melhor do que você afirmar algo diretamente. Lá no guia tem a explicação do porquê. Tá certo? Esse vídeo aqui foi útil para você? Se sim, deixa um comentário aqui falando o que você achou. Dá um like. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Tá certo? É isso. Grande abraço e até a próxima.